Hoje eu acho que você pode chorar A gente chora junto Pai, vai lá abrir a porta pra ela Vem aqui, ó Mais pra trás, assim, vai Hoje eu acho que você pode chorar A gente chora junto Pai, vai lá abrir a porta pra ela Vem aqui, ó Mais pra trás, assim, vai Tá bom, pega ela 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 Tá bom, pega ela